Música Poliana, você já foi ali no escorrega, filha? Vai lá no escorrega Vai lá pra mamãe ver Isso é grande, hein? Ah é? Que legal Vamos ver, escorrega aí Cuidado, devagar Tá com medo O café não tá faltando O ódio tá em casa Troquei a Poliana aqui, olha que fofo Olha lá, banheiro Olha lá Que graça, tem pula-pula Ai, são várias casinhas Ah, que legal Ó, que legal Eita Essa é grande, hein? Olha só Que graça Tá toda feliz Até parece que tem motivo, né? Olha Que graça Que graça Olha lá Eita Caramba Chegou um amiguinho A poliana Não sei se vai enturmar Se ela ficou feliz Ah, tá com pulseirinha Deixa eu ver Deixa eu ver a pulseirinha Ah Legal Tá cheio de criança agora, hein? Ó Um bom amiguinho Olha que graça Ai, que lindo Parece um parto de criança A poliana não teve um quarto decorado Que graça E né A poliana não teve um quarto A poliana não teve um quarto Não teve um quarto Entendeu deputy A poliana não teve algum Emito Gabil Ludo